Estou a fazer umas garrafas, estou a decorá-las. O que é que eu vou pôr nestas garrafas? O piripiri. Estou a fazer um piripiri caseiro, que faço todos os anos. E agora tenho que fazer um refill. Vou pôr malaguetas, vou fazer uma variante com alho, louro, gengibre, azeite e whisky. Estou a fazer um piripiri, ou um picante à minha maneira. Estou a pôr algumas malaguetas. E depois vou acrescentar aqui algumas coisas para lhe dar um gosto diferente. Este é um picante à minha maneira. Não é nem gindungo, nem piripiri. É um molho picante. Vamos ver como é que vai ficar. Até agora, toda a gente tem gostado. Todos eles já têm malaguetas e piripiris. Agora vou torná-los especiais e diferenciá-los. Num vou pôr pedacinhos de gengibre. Cortei o gengibre muito fininho. Neste vou pôr louro. E alho. Cortei alho, assim, laminado. Também podem pôr o alho inteiro, mas eu acho que laminado liberta mais sabor. Agora vou acabar rapidamente este picante. Isto ainda ganha algum tempo, enfim, até ficar bom. Convenhamos que será pelo menos um mês. Mas eu se lhe der assim, de vez em quando, uns abanões, ele vai ficar pronto mais rápido. Agora vou pôr azeite. E agora vou pôr os três frascos. E agora o whisky. Estes barril de pólvora. E agora, para não me esquecer quando é que os fiz e de que é que são, vou fazer umas etiquetas. Alho e louro. Um cordela. Seja ele qual for. Vou prender minhas garrafas. Ora bem, gengibre. Este. Um presente ideal e divertido para algum amigo. Principalmente para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida. Um presente ideal e divertido para alguém que precise de um bocadinho de picante na vida.